Alô, Piranhada! Sexta-feira, a banda da Predial Prilos Abre o carnaval da cidade mais uma vez Mande seu look e se joga na folia Com muito brilho, confete e serpentina A festa vai contagiar todo Alberto Brown E o desfile começa às sete horas Saindo da rua, São João Venha brincar e se divertir, Piranhada! Ministério da Saúde adverte Proibido deixar a água parada E o copo vazio Se beber, não dirija